A universidade vive intensamente a vida de Juiz de Fora. Temos o reconhecimento como uma das melhores universidades brasileiras. Trabalhamos junto com os Juiz Foranos para melhorar a cada dia o ensino, a pesquisa e a nossa atuação social. Por isso, saudamos o aniversário da cidade com muita alegria. Parabéns, Juiz de Fora! Homenagem, UFJF. Novos tempos, novos desafios.